Quantas prostitutas foram afetadas, Raquel? Liliana, bom dia. Segundo a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, cerca de 3 mil prostitutas foram afetadas. A rua Uecurus, no centro aqui de Belo Horizonte, é uma das muitas que ficaram desertas depois que casos de coronavírus foram confirmados aqui na cidade. A região abriga pequenos hotéis que funcionam como ponto de prostituição. E aí, com a pandemia, os clientes sumiram e muitos fecharam as portas. A Thais Pimentel conversou com a presidente da Astromig, a Cida Vieira. Segundo ela, muitas mulheres moravam nesses hotéis e agora estão fazendo como podem para se manter. Mas algumas já estão até sem dinheiro para comer. E algumas enfrentam ainda um outro problema. Como muitas prostitutas escondem da família a profissão, elas estão sem ter como explicar porque o dinheiro sumiu de casa. A Associação das Prostitutas de Minas Gerais está fazendo uma campanha para arrecadação de cestas básicas e também de produtos de higiene. A reportagem está no nosso site g1.com.br barra MG Liliana. Obrigada, Raquel.